Fala galera, tudo bem? Bom, já tive a oportunidade de voar com muita gente bacana, muita gente legal. Mas galera, hoje é um dia especial, não dá pra passar despercebido, então vou preparar toda a máquina aqui, preparar todo o avião e vou levar uma passageira muito especial pra comemorar esse dia com a gente, levar minha mamãe pra voar. Vamos lá, iniciando então. Se autorizar a girar baixa, me ingressando no final, 36. 36, 36 pro anote, o Wets tá na faixa verde. Sabe que cidade é essa aqui? Tô pera. Ah, tá sabendo aí. Tô esperta aqui. Agora aqui, você acha que a gente tá alto ou tá baixo? Tá normal. Tá normal. Aqui, você acha que eu tenho que voar mais alto? Atitude de cruzeiro. Você acha que a gente tem que voar mais alto ou mais baixo que isso? Não, não é a sorte de cruzeiro. A sorte de cruzeiro tá boa pra você, pastor. Obrigado. E aí, você vai pilotar um pouquinho ou não? Claro. Então vai. Solta o celular, solta a câmera. Vai lá. Opa! É... Agora faz uma curva aí. O avião tá indo pra lá. Para, Luiz Cetano. Faz uma curva pra lá. O avião tá indo pra lá. Faz isso aí. Eu não vou falar... Quer tentar mais uma vez? Não. Faz uma curvinha só pra você ver como é. Curva pra lá um pouquinho. Aí, ó. Agora vai voltando. Vai voltando. Agora puxa, macho. Puxa, puxa. Aí, ó. Agora faz curva pro outro lado. Ah, bico. Fácil? Fácil, é fácil. Tivó. A gente vai o mais devagar possível, quando a gente vai o mais devagar possível, fazer uma VMC pra você ver. Não, tô falando sério. Vingança. Não é vingança, é pra você ver. Só porque eu mando, eu peço pra você voar devagar embaixo, quer dizer, vou e com a segurança. 60 nós, 6 a 0 nós. 60 nós. Se olhar pra fora, a gente tá quase parado. Isso. Você já fez um vídeo e eu com a vossa empanhada da sua passadinha? Eu vou contar tudo pro vosso doutor. Bom galera, é isso. Queria desenhar um feliz dia das mães pra vocês. Tio por ter hora de trazer minha mãe pra voar. Quem quiser fazer o voozinho panorâmico pra trazer a mãe pra voar aqui da Arocobie Jundiaí, serão muito bem-vindos. E ó, não deixa eu fazer nada, brincar com o avião. Ainda assim, vale a pena fazer o voozinho com ela. Olha, melhor piloto do mundo. O melhor voo do mundo. É uma delícia. Venham mamães. Venham filhinhos, tragam suas mamães. É uma delícia. O que tá? Muito, muito Super presente de dia das mães Então galera, desejo em nome do Aeroclube Em meu nome, em nome do Aeroclube de Jundiaí Feliz dia das mães pra vocês Pra todas as mães que estiveram assistindo Pra todos os filhos